Vai, Lucas! Atira! Anda, Lucas! Ele está girando, Lucas! Vai, Lucas! Acerta ele! Vai! Oi, amiguinhos! Achei eu vim pra derrotar os zumbis! Isso mesmo, amiguinhos! O Lucas já preparou a caçadora de zumbis? Cadê o papai? Cadê o papai? Eu acho que o zumbi pecou ele! Será? Eu ouvi um barulho, né, Lucas? Amiguinhos, eu estou achando que é aquele zumbi de novo! Mas o Lucas já está preparado, né, Lucas? Que o Lucas vai jogar ervilha nesse zumbi! Amiguinhos, olha a minha caçadora de zumbis! Eu estou achando um zumbi lá na... Em cima da caça! Será, Lucas? Olha a caçadora de zumbi! Amiguinhos, amiguinhos! Ai, 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 ai A Luca já vai deixar preparado, Lucas. Olha aqui, olha. Olha. É tudo verde. Ai. Já estão preparados para esse zumbi. Pode vir, zumbi. Eu vou preparar a ervilha. O zumbi. Mamãe. O zumbi, o zumbi. O zumbi está aqui, Lucas. Ele viu a gente. Bebe que é. Mamãe que é. Mamãe que é. Mamãe que é. Bebe que é. Mamãe que é. Mamãe que é. Mamãe que é. Mamãe que é. Preparar, Lucas. Para atacar o zumbi, Lucas. Olha, Lucas. Joga a cosma verde nele, Lucas. Joga o suco de ervilha Toma seu zumbi Joga Lucas Vai Lucas Derrota esse zumbi Vamos lançar a peça no zumbi Isso Lucas Vai Lucas Ervilha no zumbi Vai Lucas Pega mais munição Lucas Antes que ele volte Opa quase cai Antes que chegue Anda Lucas O zumbi vai chegar Lucas Pronto Lucas Pega um pouco de arco verde E faz Isso Vai Lucas O zumbi Lucas Vai vamos lá Diz o Lucas Eu sou o caçador de zumbi Eu vou acertar o zumbi Vai Lucas Vai Lucas Corre Lucas Aproveita que ele caiu Lucas Anda Lucas Vai Lucas Anda Lucas Pega a munição Lucas Na munição Lucas Vai Agora Joga ervilha Vai Lucas Atira Vai Lucas Vai Lucas Acerta ele Vai Pegamos você Seu zumbi Vai embora Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Ufa Ainda bem que o zumbi foi embora Ainda bem né Lucas Vou preparar todas as minhas coisas Isso Deixa tudo preparado aí Porque se ele voltar A gente vai virar zumbi Espera aí Pronto Deixou preparado E agora a ervilha Eu vou preparar a minha ervilha Olha Eu vou pegar um pouco o tiz E colocar aqui Isso Deixa tudo preparado Ô Lucas O que você está fazendo aí? Fiz um x Que não pode entrar zumbi Ah proibida Entra zumbi Você já deixou tudo preparado? Aham Porque eu estou com medo Daquele zumbi voltar Lucas Ele vem de mofo Ah não Eu só quero informação Eu não quero fazer mal não Pera aí Eu quero chegar até aí Lucas Eu sei até o nome dele Prepara Lucas Prepara Lucas Que ele vem Por favor Espera Não joga Eu só quero uma informação Vai Lucas O zumbi está querendo conversar com a gente Lucas Vamos lá Não joga Não joga Não joga Por favor Vai devagarzinho primeiro Que foi seu zumbi? Não joga Não joga Por favor Por favor Por favor É É Eu queria saber Onde que fica a avenida Ah não Por favor Oi Por favor Por favor Você não vai fazer nada com a gente Né seu zumbi? Vou não Vou não Vou não Pera aí Eu quero saber onde que fica a avenida É É aqui mesmo É aqui mesmo? Uhum Aí é aqui Qual a avenida? A avenida que vai pra lá Pra cá E sobe e desce Hã? É aqui mesmo Ô Lucas Eu acho que esse zumbi Tá querendo engalar nós Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Esse zumbi Você quer encarnar nós? Então você vai vir Tom Ah não Ele descobriu o meu plano Não Vai Vai Lucas Isso Lucas Usa o controle Lucas Usa o controle O controle remanda Controla o seu zumbi Controla ele Lucas Tudo bem Anda Pro chão Pro chão Fica parado Vai seu zumbi Levanta E dança Dança é engraçado Isso zumbi Pra frente Já esquece Agora Senta Senta seu zumbi Agora Fica deitada E agora Fica com a merda levantada Só uma E a duas E agora Levanta o braço E agora Levanta Senta Deita Senta Senta Zumbi Levanta Zumbi Agora Fica Estátua Para a senha Mas pera aí Lucas Eu quero falar Uma coisinha Pro zumbi Zumbi Fala um recadinho Para os amiguinhos Deixe o seu joinha E se inscreva no canal Você ainda que não é inscrito Seita Saia Em pé Em pé Mãe Oh O que? Eu vou Derrotar o seu pinho E nunca Mas eu vou voltar Na minha casa Então é isso mesmo Boideia Amigo A cara nunca zumbi e nunca vai voltar. Isso mesmo, Lucas. Prepara aí. Ele é tão legal, mas ele quer comer o meu bichinho. Isso. A minha planta. Não vamos deixar ele comer nossas plantas, né, Lucas? Ele é do mal. Isso mesmo. Vamos derrotar ele de vez agora que ele vai embora e nunca mais vai voltar. É, nunca mais não vai voltar. Para isso, afastei uma boca aqui. Olha a boca dele. O zumbi vai embora. Ah, ele tem estátua. Vamos lá derrotar ele rápido. Vamos mandar o zumbi embora porque eu estou com fome. Eu quero ir lá tomar café da tarde. Tá bom. Então vamos lá. Tá. Preparar, apontar e fogo. Vai, zumbi. Isso, Lucas. Derrotamos ele, Lucas. Vai. Isso mesmo. Vai, cara. Ha, ha. Eba. O zumbi foi embora. Salvamos as nossas plantinhas, Lucas. Que felicidade. Ah, Lucas. Obrigado, Lucas, por ter me salvado. Lucas, você salvou a minha vida desse zumbi malvado. Ha, ha, ha. Meu melhor amigo. 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 Amigo.